Fala pessoal, tudo bem? Fala pessoal, aqui é o meu canal Gente, eu tô aqui pra jogar Onde o Zombi E vai ser difícil Eu queria jogar Squad, mas eu não quero chamar Deixa eu ver se tem gente Ai gente, desculpa Ai, sai, sai, sai Vou ver se tem gente pra chamar Não Ó Então não É pra cima Caralho Ninguém mais Sai na terra Eu queria jogar Ai meu Deus Nossa Senhora Não, peraí, eu tô no Bronze 2 Ou é impressão minha Não, sabe Não quero jogar ranqueada não Peraí, peraí gente Não quero jogar ranqueada não Pelo amor de Deus Meu Deus Eu jogo nem ranqueada Ok Rapidinho pra mim ver aqui Se eu consigo jogar ranqueada aqui Gente Eu não quero jogar ranqueada Muito obrigada Vamos começar Vamos jogar só Aumenta a gente que está Gente, não acredito Que dá pra me jogar ranqueada Eu fui falar pro meu time Eu tinha um pedaço de telefone E pra falar que não dá pra jogar ranqueada Ninguém vai falar que ele vai querer queitar Não vou falar nada Vou ficar na minha Minha feitinha Jogando aqui na minha Cara Se eu vencer Ficar no grão Não Eu vou encher ele de porrada Ai meu pai Ai meu pai Sai 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 Uma tropa Uma tropa Uma tropa Uma tropa Uma tropa Eu vou tirar 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 Agora eu Eu vou tirar Toma Ai 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 meu Deus Agora eu tenho que pegar na arma Sério Ai meu Deus Ai o chico Ai meu Deus 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 Ah tá Meu filho Caixa daqui Ai meu Deus 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 Ele mateu Deixa eu lhe ajudar tem bem Ei Para que vão me matar para a gente o mata oi 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 oi